Música Olá, bem-vindos a bordo do nosso embreado 195. Eu sou a Thelma, comissária de este voo. Junto com a Karina e com a Fernanda, fazemos parte da equipe do comandante Fernando Gamito e do primeiro oficial Mário Antunes. Já fechamos as nossas portas, então todos os seus equipamentos eletrônicos devem ser desligados. Peço que a fidelha, sendo de segurança, coloque sua poltrona na posição vertical, trave a sua mesinha e abra a coletora da janela. Como responsável pelo seu conforto, mas principalmente pela sua segurança, pedimos a proteção aos procedimentos que demonstraremos a seguir. Não, deixa eu saber porque você não é decolado que a gente mexe. Para, para, relaxa, sim, com segurança, encaixe a dificuldade e ajuste-o, puxando a tira. Para soltá-lo, levante a face terna da tela. Luzes sinalizadoras no piso e no teto indicarão o caminho para a saída de emergência que estão aqui localizadas. Duas portas à frente, duas janelas sobre as asas e duas portas atrás. Em caso de desistilização, máscaras para oxigênio caíram do bom aparecimento acima do seu atento. Imediatamente, retire a máscara do suporte plástico. Puxe-a para operar o suporte de oxigênio. Coloque a máscara sobre a boca e nariz e fixe-a com a tira elástica. Somente para te auxílio, pode ser fixada a sua. Se um pouco de emergência ocorrer na água, utilize o acento de sua poltrona que é flutuante. Retire o level para fora da aeronave. Essas e outras informações importantes estão em um cartão com instruções de segurança no bolsão da poltrona à sua frente. E que os sobreventos estão disponíveis na parte dianteira da aeronave. É importante que você leia o cartão de segurança antes de decolagem. E em caso de emergência, fique rigorosamente com as instruções de segurança. Obrigada. E em caso de emergência, fique rigorosamente com as instruções de segurança. E em caso de emergência, fique rigorosamente com as instruções de segurança. E em caso de emergência, fique rigorosamente com as instruções de segurança. E em caso de emergência, fique rigorosamente com as instruções de segurança. E em caso de emergência, fique rigorosamente com as instruções de segurança. E em caso de emergência, fique rigorosamente com as instruções de segurança. E em caso de emergência, fique rigorosamente com as instruções de segurança. E em caso de emergência. E em caso de emergência, fique rigorosamente com as instruções de segurança. E em caso de emergência, fique rigorosamente com as instruções de segurança. E em caso de emergência, fique rigorosamente com as instruções de segurança.